A Piracema 2022-2023 já começa agora no início de novembro, viu? E a Polícia Militar Ambiental, a PMA, vai intensificar as fiscalizações nesse período. O período de defesa reservado à reprodução dos peixes, conhecido como Piracema, começa no próximo mês nos rios do Estado e da União. Nesse período, a Polícia Militar Ambiental intensifica as fiscalizações, que no Estado já foram antecipadas. Desde o dia 1º, a gente intensificou o policiamento nos rios aqui da nossa região. A nossa sede do batalhão implementou a Operação Ictiofala, que vai até o dia 1º de novembro nos rios federais, porque é esse período pré-Piracema. E agora, no dia 5 de novembro, inicia a Piracema nos rios do Estado. Então, ela vai estender nos rios do Estado até o dia 5, nos rios federais até o dia 1º. Na verdade, como a gente está numa região de divisa, que é Três Lagoas, então a gente vai estender até o dia 5. E após o início da Piracema, vai ser a Operação Piracema, que ocorre todo ano. E nesse mês de outubro, é o mês onde a gente, devido ao calor e esse período pré-Piracema, já identifica alguns cardumes de peixes nos rios aqui da região e aumenta a pesca. Então, é muito importante a nossa presença nos rios, a gente abordar os pescadores, verificar se todos estão seguindo a legislação, para já combater esse, que a gente sabe que, querendo ou não, atrai a pesca ilegal, pesca predatória, e desrespeito à cota e a utilização de petrechos proibidos. A legislação nesse período da Piracema é diferente para os dois rios que cortam Três Lagoas. Para o Rio Paraná é uma legislação e para o Sucuriú é outra. Nos rios federais, a pesca amadora do peixe exótico é permitida, 10 quilos mais um exemplar, no caso, do peixe exótico. Agora, de espécies nativas, tanto nos rios do estado quanto no Paraná, ele fica protegido, qualquer tipo de pesca de peixe nativo. E nos rios do estado, que no caso aqui, principalmente na nossa região, o Rio Verde e o Rio Sucuriú, ela fica totalmente proibida de qualquer tipo de pesca, seja amadora, profissional, seja do peixe exótico ou do peixe nativo. No Sucuriú, a pesca do Tupunaré, mesmo ele sendo um peixe não nativo, ela fica proibida. Mas no Rio Paraná, é até difícil de você estabelecer uma divisão ali. Tem alguns estudos no sentido de aplicar só a legislação federal para todo o lago aqui da usina do Jupiá. Porque, querendo ou não, é o empreendimento federal, a usina, e toda essa porção de água que formou esse grande lago aí, ela é, para gerar energia elétrica, é um empreendimento federal. Deveria aplicar a legislação, todo o lago do Sucuriú é legislação federal. Mas isso aí já foi encaminhado para o nosso órgão ambiental aqui do estado, que é o Imaçu. Então a gente espera um posicionamento aí no sentido de, quem sabe no futuro, no período da Piracema, o peixe exótico poder ser capturado. Claro, com algumas ressalvas, a pesca embarcada tem que ser com várias molinete, tem uma cota também de 10 quilos, mas um exemplar, respeitando essas regras. O número de denúncias nesse período tem se mantido praticamente o mesmo todo ano, segundo o comandante da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas. A gente percebe que é mais ou menos, o número de denúncias que a gente recebe é mais ou menos o mesmo todos os anos. Infelizmente tem alguns pescadores que não respeitam a legislação, outros dependem da pesca para sobreviver, e a gente sabe, vez ou outra a gente recebe algum tipo de informe nesse sentido. E a gente atua durante todo o período de Piracema, vez ou outra a gente se depara com algum pescador pescando nesse período. Então por isso que é importante a gente continuar essa fiscalização firme. Ainda de acordo com o comandante, os pescadores amadores têm respeitado mais o período da Piracema do que os profissionais. Normalmente o pescador amador, o esportivo, ele conhece bem a legislação, principalmente quando ele vem de fora, ele vem, normalmente a gente percebe que ele vem bem informado, até porque a nossa legislação do Mato Grosso é bem restritiva. A gente percebe que as turistas que vêm de outro estado, ele procura se informar bem para não ter transtorno com a legislação. E a gente vê que tem um fluxo muito grande de paulistas aqui na nossa região, né? Acho que devido à proximidade, então pelo menos no Rio Verde, alguns pesqueiros ali, em algumas regiões a gente encontra bastante paulistas. Geralmente são os profissionais? É, normalmente quem a gente sabe que excede um pouco é o profissional, né? Porque ele depende disso para sobreviver, então assim, às vezes questão de período de defesa ou não, né? Então a gente tem mais dificuldade de fiscalizar o pescador profissional. A multa para quem comete infração nesse período, segundo o capitão Rocha, varia. Ela vai de 700 reais até 100 mil reais, né? E mais 20 reais por quilo de pescado, apreendido, né? Então assim, a gente tem que avaliar cada caso, né? A intensidade ali que essa pesca ali está causando de dano para o meio ambiente, né? Para a ictiofauna, aí a gente faz essa gradação aí do mínimo até o máximo, né? Normalmente a gente inicia ali por volta de mil reais, né? E aí dependendo do número de pescados, a gente vai aumentando por 20 reais no caso. Obrigado. Obrigado.